Oi migas, hoje eu vou ensinar pra vocês uma decoração assim maravilhosa na postiça realista com o encapsulamento de Madre Pérola, então vamos lá, vou começar aqui com esse esmalte da Lirio número 18, eu vou fazer uma misturinha, então eu vou usar esse esmalte normal também que eu achei linda a cor dele e vou fazer uma misturinha no potinho de glitter porque é o melhor lugar pra fazer misturinha vou começar aplicando a primeira camada apenas na pontinha da unha do bundinho porque a gente vai fazer um esfumado, tá bom? a gente vai fazer um esfumado no lindinho, no indicador e no dedão eu particularmente gosto de usar o dedo pra fazer o esfumado mas se você quiser você pode ir com a esponjinha também, uma esponjinha úmida sempre trabalhando com uma camada fina de esmalte, tá bom? pra não ficar aquela coisa grosseira e o resultado não vai ser o que a gente espera então eu vou lá na bordinha e dou uma esfumadinha com o meu próprio dedo eu acho muito mais fácil, mas aí, testa aí e me fala, eu acho que você vai amar agora nesse dedozinho vamos fazer uma francesinha reversa, uma francesinha sorriso branquinha, que eu amo então eu depositei ali um esmalte gel, você também pode usar um esmalte branco de francesinha comum e eu prefiro trabalhar com gel mas vocês que decidem, gente, o que vocês têm aí? e eu venho com o meu pincelzinho acertando ali a minha querida francesinha fala sério, gente, essas unhas nunca que parece que é uma pochiça, né ai, pra mim isso aí é uma fibra de vidro tô fazendo o meu esfumado ali no meu dedão sempre tenta tocar o menos possível no esmalte, sabe? bem na bordinha com o dedo senão vai fazer uma bagunça e além da bagunça vai ficar manchado ai, agora eu tô começando a minha segunda camada do meu esfumado eu já aplico e dou uma esfumadinha e eu passo pro outro dedo entendeu? e assim vai é assim que eu faço sempre, tá bom? sempre camadinhas finas pro nosso resultado ser mais delicado e sobre essa misturinha aí pra hoje, pra nossa pochiça ficar com um tom mais realista eu já postei um vídeo, tá bom? e da colocação também temos um vídeo meu primeiro vídeo aqui no canal foi mostrando como eu aplico e ainda cinco decorações diferentes então, vocês não podem perder esse vídeo, né? então, corre lá amigos lindos passando a segunda mão de branquinho na minha francesinha sorrisa com meu pincelzinho todo deformado tadinho mas eu gosto tanto dele gente eu amo tanto a francesinha reversa também acho tão lindo tão delicado, né? agora a gente vai começar com as nossas queridas é... encapsuladas ai, minha dicção é ruim gente, eu tô gripada pra melhorar piora então, eu vou começar a colocar minhas matripérolas tô tirando essa folha de ouro rosa porque eu quero colocar a dourada tá bom? eu optei pra colocar minhas matripérolas bem no meio bem no centro nessa unha porque ao redor delas eu vou colocar a folhinha de ouro dourada já no dedo indicador que tem um esfumadinho a gente vai fazer tipo uma cascata de matripérola vou colocar de forma aleatória lembrando que eu passei o top coat pra aderir as matripérolas uma cama de um pouco generosa não tanto e aí eu vou colocando ela de forma aleatória não tem muito bem uma regrinha ali você vai lá coloca vê se você gostou e leva pra cabine beleza? e arrasa gata vim com a minha folhinha de ouro agora é de potinho separado eu comprei ela separada também não veio com as matripérolas e eu acho elas bem dificil assim de pastir mas né muita que segue voa ele na luta e ora consigo aí foi o resultado né lá do meio achei a coisa mais linda gente socorro agora eu tô colocando as folhinhas de ouro ali na minha esfumada com matripérola que também ficou uma maravilha agora uma camada generosa generosa assim sem dó de top coat dessas matripérolas generosa as duas tá bom? me leva na cabine e deixa agir por agir ó e deixa secar até 120 por aí pra ter a cura aí agora a gente vai fazer como se fosse o gel sabe ó eu coloquei tanto 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 top coat que até escorreu no carro só que embaixo de cima a gente não vem com broca a gente não vem com lixa grossa a gente vai vir com a buffer e vai lixar super levinho pra gente não pegar a nossa madripérol e estragar o nosso encapsulamento beleza? e aí a gente vem no retoquezinho final com a nossa lixa grossa e aí eu acabei e eu vou finalizar com o meu top coat lindo e maravilhoso que eu olha que lindo gente fica perfeito cara vou fazer isso agora lá na minha segunda unha sempre começo lixando as laterais e em cima e logo em seguida eu venho com a minha buffer eu tiro o pozinho sempre dou uma limpada e gelizada e eu venho com o nosso top coat caso eu fique muito grossa por causa do top coat aí você vai lá e reforça a curvatura embaixo tá bom? lixando com a broquinha tô finalizando agora com o nosso top coat esse top coat que eu tô usando é da DZ é da DZ? ou é da XZD acho que é da XZD aí eu tô vindo com a camadinha de top coat na minha francesinha porque eu vou colocar strass achou mesmo quando eu colocaria strass em uma unha ai gente eu sou tão apaixonada em strass sério de verdade tão linda dá um toque assim ó incrível finalizo com o top coat todas as minhas unhas exceto as que já tem top coat que são as encapsuladas olha isso gente olha esse esfumadinho também colocaria um strass aí porque strass nunca é demais tá entendendo nosso dedão também né e eu finalizo tudo com essa canetinha de hidratante de cutícula que eu adoro esse foi o resultado das nossas Madre Pérolas olha a curvatura do dedão ai que incrível gente eu amo poxa isso é realista me